Para as salvações nerd-pemáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para quê? Para ver então o novo mapa que está espetacular. Portanto, o mapa é muito bom, tem agora muita biodiversidade, não é? Portanto temos aqui muitas coisas diferentes. Vamos ver como é que isto fica assim meio coisa na Playstation, mas pronto. Fixando então aqui a console, temos então aqui algumas zonas novas, nomeadamente aqui e a parte do meio que ramificou, em cada ramificação, não é? Temos então estas torres, não é? Temos então estas torres que têm bastante luto, portanto, este é um bom começo, não é? Um bom sítio para começar a cair, não é? Portanto, é um excelente sítio para que tu caís, nomeadamente, logo no início do jogo. Depois, ali está mais um, aquela parte ali da agência desapareceu, não é? Portanto, temos aqui esta zona aqui com mais floresta, não é? Temos aqui esta zona do meio, portanto, esta zona vem do, é resultante do evento ao vivo, não é? Portanto, aí está. Muito giro, muito giro isto. Sabemos que está ali um dos set lá dentro, portanto, isto aqui é tudo umas casinhas, portanto, esta zona aqui ficou muito boa, ficou muito boa. Isto tem que ir, basicamente, proteger as costas da parte de frente e da parte de trás, porque isto, há pessoal a entrar e a sair destas casas a tortilhar. E, por mais, agora que é uma zona nova, não é? Que toda a gente gosta e tem bastante luto ali. Aqui, as nossas fontes salgadas, torres salgadas, passou a ser, então, esta zona aqui, mais primitiva, não é? Portanto, eles aproveitaram, tiraram a água, aproveitaram aqui a parte dos edifícios e deram uma modificaçãozinha assim mais primal, não é? Mais tribal. Todas as casas agora têm um aspecto assim mais ou menos tribal, os pontes, tudo que dá acesso a estas zonas novas. Temos aqui mais uma zona que tem mais aqui uma destas torres. Aqui a parte do parque agradável continua cá, está intacto, o parque agradável passa de um capítulo para o outro, mantém-se aqui até a temporada 6 do capítulo das modificações, claro que recebeu aqui a parte do Dr. Doom, mas já foi modificado para ficar normal. De resto, está tudo igual, não é? Está tudo igual, menos aqui a parte do Colossum, não é? Portanto, esta zona aqui também sofreu uma modificação. Temos, então, aqui uma zona com água. Basicamente, isto é a mistura entre os dois, não é? Já não há aqui areia. A areia deu origem, então, a mais vegetação. E está. Portanto, temos aqui a parte da quinta, não é? E agora aqui o Coliseu que foi destruído e deu origem, então, aqui a esta zona que também tem bastante lute, mas é mais uma quinta. Portanto, esta zona aqui é muito boa. Também tem muito lute e isto é muito bom. Porquê? Porque se vocês, por exemplo, ganharem uma galinha, apanharem uma galinha ou derrotarem uma destas chefes que estão nestas torres, se vocês usarem aqui este portal, ele lhes dá-vos um boost enorme em direção ali ao meio. Portanto, de resto, não vejo assim grandes mudanças, não é? Grandes mudanças não há. Existem estas que são as principais e que certamente são mudanças bastante boas. Aqui na Via do Varejo temos aqui novamente mais uma torre. Portanto, estas torrezinhas aqui com algumas escadinhas, nomeadamente isto tem logotipos, não é? Portanto, tenham atenção aos logotipos, que também tem runas. Está muito fixe. Portanto, tudo ali em direção. Está muito bom agora o mapa. Eu curto bastante o mapa agora. Eu não sei qual é a vossa opinião, mas digam aí nos comentários, mas o mapa agora está muito bom. Temos muito mais locomoção. Ok. Podemos fazer o craft das armas. Portanto, podemos encontrar animais selvagens aqui e ali. Aqui é mais uma runa. Estava a ver se encontrava aqui animais selvagens, mas se calhar eles não apareçam no replay. Se calhar aqui a Via. E basicamente é isso. Aqui um break. E basicamente é isto, um novo mapa. Aqui mais uma runadinha no meio, com a lama, que foi onde começámos. Existem galinhas, existem javalis, lobos, sapos, polvos. Pelos vistos, os polvos dão mais dano do que regeneram. Temos as NPCs também no mapa, novamente. Temos bosses. Portanto, o mapa está muito bom. Eu curto bastante o mapa. Esta usada aqui, supostamente, vai levar um update nos próximos patches, nos próximos correções massivas. E o mapa agora está muito bom, pessoal. Está muito bom. Diversificado, portanto, está diferente. Tu vais de um lado ao outro, ali no espaço de um ou dois minutos, vês com coisas completamente diferentes. Tens altos, baixos, podes subir, baixar. Podes utilizar rampas de lançamento. Muita água também. Continua água ali no meio do mapa. Como vocês podem ver, a água continua ali para utilizarmos os baixos. Eu acho que aqui a zona do globo está a secar e temos aqui muitas mudanças. Uma mudança, assim, drástica aqui no que foi do meio, não é? E continuam haver zonas que se estão a sobreviver, como eu já disse, o Porto Cagardava. Aqui a zona também do cinema e, basicamente, esta zona aqui do meio é muito boa. Eu tenho esta torre aqui grande, mas tenho estas casinhas todas aqui à volta. É um grande, grande sítio para vocês formarem loot e também matrês logo ao início. De resto, uns bocadinhos aqui e pronto. Epá, está muito bom. Eu acho que... eu curto muito este mapa. Curto muito. Epá, está muito bom. Eles têm que fazer alguma coisa. Vou adicionar ainda muito mais, mas está muito bom agora. Está muito bom. Eu não me canse de isto. Está muito bom agora. Eu não joguei ainda muito, mas, à primeira vista, do PUC, joguei 4, 5, 6 jogos, só para mostrar algumas coisas em vídeo. Está muito bom este mapa. Está muito bom. Digam aí a vossa opinião nos comentários e subscrevam, partilhem e comentem-se ao Netpev. Espero que veja-vos no próximo vídeo. Fica bem e arrasa! Pou! Tchau! Tchau! Tchau!